Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e continua nossa série de Futebol Manager 2016 treinando o Volenzão da Massa. Bom galera, nos últimos dois jogos, infelizmente a gente perdeu um jogo contra o Guiene, que é o terceiro agora. Aliás, ele divide a liderança com o Neuchatel e o Cervet, e depois nós empatamos com o Ville. Eu fiquei putaço da vida aqui, xinguei, briguei, mas infelizmente a gente tem que continuar tocando o barco se a gente quiser que a carreira do Léo Gun chegue em algum lugar importante. Então vamos lá. Hoje nós vamos jogar novamente contra o Winterthur e vamos jogar em casa. Vamos ir aqui no treino, só para dar uma olhada. Olha só, nós vamos ter aí novamente 11 dias de descanso e isso é muito bom. Então vamos lá. Continua. Targamades e concretiza aí da Parutum. E eu com isso? Ah meu Deus. Não! Nossa, cara. Sansone, tornozelo, torcido. Cinco, seis semanas fora. Porra, esse cara é de vidro também, mano. Toda hora se machucando. Volem perde jogador-chave, não brinca. O Robin Glur ainda está de seis a oito semanas fora. Agora nós temos o Sansone de cinco a seis semanas. Meu, está foda, cara. E quando os caras se machucam, eles se machucam para ficar muito tempo fora, porque a gente só tem um fisioterapeuta só. Complicado. Então vamos lá, vamos continuar. Agora não apenas um atacante. Agora eu preciso de um meia atacante também, porque aquele muhareme lá, fio, o cara é horrível. Eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos dar uma olhada aqui. aqui já é a repescagem, pelo que eu estou vendo. Deixa eu ver. Abrei aqui. Fases. Aqui é da América Central e do Norte, acho. Bom, tudo bem. Não me importa. Eu não treino seleção nenhuma. Qualidade de posse. Argentina, blá, 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 blá. Bom, vamos lá, vai. Como eu disse, não me interessa. Relatório do Winterthur. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos. Posicionamento defensivo mesmo. A gente treinou ofensivos a semana toda. Nossa, mano, olha só isso, galera. Meu, a gente teve esse descanso, mas depois, olha só. Nós vamos ter aí dois jogos por semana. A gente estava tendo um jogo só. Francesco Gabriele. Satisfeito com preparação profissional? Olha só, galera. Pelo menos as nossas táticas evoluíram. O nosso treino está indo. O que falta agora é jogador para jogar. Quer dizer, jogador tem, galera. Só que, olha só, é ruim, mano. O Sansone, cara, o Sansone é praticamente o melhor jogador do meu time. Se vocês pegarem aqui na classificação média, olha só, o Sansone é o cara que tem a melhor classificação média. Não, eu tô fudido, cara. Aqui já tá de quatro a cinco semanas. Esses dias aí que a gente simulou deu uma melhorada. Bom, mas vamos lá, vamos simular de novo. Vamos lá, galera. Red Knapp deixa o Derby, o Derby Count da Inglaterra. Olha só, hein? Quem dera a gente pudesse treinar lá. Aqui os clubes líderes no desenvolvimento de novos jogadores. não me interessa. Volem com favoritismo contra a Winterthur. Opa. Então, vamos lá. O UFC Schofhausen enfrenta o Neuchatel Schamax e espera certamente vencer para evitar os seus receios de despromoção. Despromoção é rebaixamento no português de Portugal. Acha que vão conseguir manter-se? Só quero me concentrar na minha própria equipe, cavalo. O último encontro do vôlei com o Winterthur foi no Schutzenvis e terminou o 0x0 que pensa das suas hipóteses desta vez. Se jogarmos tão bem como sabemos, então temos chances de conseguir ver o resultado que queremos. Você se dá bem com o Humberto Romano? Humberto Romano é o que? O técnico do Winterthur? Exatamente. Vamos ver aqui se ele gosta de nós. Relação com você razoável. Então não vamos meter o pau no cara, não. Nos damos muito bem. O Humberto é uma das pessoas boas do futebol. A gente toma cervejinha e joga um truquinho ou um pokerzinho no final de semana. O Winterthur está em uma série de 5 jogos sem ganhar e se encontra atualmente mal na nona posição da Liga Challenge. O Winterthur venceu apenas um dos seus últimos 5 jogos fora no campeonato. Vamos assistir a um confronto realmente determinante para a permanência? Está confiante em ganhar? Estou confiante desde que saibamos manter o nosso plano de jogo. Cara, eu devo ser um técnico muito chato para os jornalistas. Eu sempre respondo a mesma coisa. Então vamos lá. Continua. Opa, já pulamos aqui. Red Snap deixa o derby. Já tínhamos visto. Então realmente agora continua. Então vamos lá. É o começo dessa rodada. Cervete contra Aral. Biene contra Vil. Puta merda. O Biene vai se dar bem de novo. Lozane contra Kiasso. Conferência de imprensa cautelosa de GUM. Aí, aí, aí. Tenfolds atravessa um bom momento. Ah, cara, vou tirar esse cara daqui. Retirar da lista preferencial ou não? Não, deixa aí que a minha lista preferencial é bem melhor do que a minha... do que o meu conhecimento dos olheiros. Então, continua. Biene empatou com o Vio. O Cervete destruiu o Aral. E o Lozane ganhou do Kiasso. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Se eu vencer hoje, eu vou a 21. Eu acabo... Eu só passo o Aral. Apenas passo o Aral. Porque o Lozane tem um saldo de 6 gols. Eu tenho um saldo de 3 gols. Então, eu precisaria ganhar esse jogo contra o Winterthur de 4x0. E nós sabemos que isso é difícil de acontecer. Continua. Se a gente ganhar de meio a zero do Winterthur, eu já fico feliz pra caramba, mano. O que importa é os 3 pontos. Porque se a gente não ganhar esses 3 pontos hoje, a gente tá fudido. Jorge Simão, descontente com o empréstimo de Raul Almeida. Talvez eu comece a usar o Raul Almeida agora, fio. Eu compreendo. Eu não creio que você esteja... Ó, vamos ler aqui na voz do Jorge Simão, que é o técnico português do passeioiro. Eu compreendo a sua posição. Eu não creio que você esteja a dar um minuto suficiente a Raul Almeida, tendo em conta que ele foi emprestado para ser o regulamento titular. Ah, eu compreendo a sua posição. Irei esforçar-me para dar a Raul Almeida o tempo de jogo que ele merece no resto do seu período de empréstimo. Estou contando por que você tem chegado no entendimento e acompanharei a sua evolução no próximo mês. Ah, isso daqui é português ou é nordestino, pô? E verificar se ele está a jogar mais tempo como... Bom, blá, 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 blá. Ok. Beleza. Direção do vôlei injeta dinheiro. Primeiro, La Plata. A direção injetou 350 mil para ajudar o clube a suportar os seus custos operacionais. Galera, está feíssima a coisa aqui. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê? Balanço geral, olha, nós estamos em menos 400, quase meio milhão abaixo. Olha só que desgraça, como que está mal aqui, ó. Está feia a coisa, mano. Está realmente feio. Não tem dinheiro para nada. Pré-visualização de jogo. Vamos para o jogo. Vamos esquecer do dinheiro. Eu sou o treinador. O presidente lá que se foda com o dinheiro. Eu vou fazer o meu aqui. Olha só, o time está lá completamente descansado. Uma pena que eu não tenho mais o Sansone. Então, vamos ver se a gente usa esse bosta aqui desse Raul Almeida. Meu Deus, esse cara é muito ruim, mano. E agora? Eu acho que... Será que eu uso o Brunete, cara? Mas o Brunete não pode ser... Ó, o Brunete não pode jogar aqui. Não, o negócio está feiaço, galera. E agora, mano? O Kelif também não pode jogar lá. Lá ele joga de meio atacante, mas direita e esquerda. No meio, o Cusão não joga. Então, vamos ver aqui. Ou eu coloco o Senikarin. Ou eu coloco o... Muharrem. Vai ser o Muharrem, mano. Ou o Senikarin. Eu vou colocar o Senikarin, mano. Ó, é a posição do cara. E nenhuma delas ele ainda consegue jogar totalmente. Bem, hein? Imagina, cara. Que bosta esse cara. Aí, vamos lá. Vamos deixar o... Vamos tirar o Florian Samsoni. Então, olha só o Congolô, galera. Vamos colocar ele de volta lá. Meio campo recuperador de bolas. Apoiar. Marco Maslin. Vamos colocar ele aqui. Eldin Muharrem. Então, está tudo certo. Esse daqui é o nosso time titular. Vamos para o jogo. O Winterthur tem tido dificuldade fora de casa e não me parece que isso vai mudar neste jogo. Tomara. Tomara, cara. Você decidiu deixar o Leonel Marques de fora. Problema meu, cara. Problema meu, cara. Sem comentários. Vamos lá. Hoje o jogo é em casa, hein, galera? No nosso gramado extremamente grande. Josete Miranda seria muito menos perigoso se obrigássemos a procurar o seu pé mais fraco. Josete. Somos favoritos aqui, por isso devemos encorajar a equipe a ir à frente. Vamos lá, pessoal. Somos favoritos, por isso mostrem-me do que são capazes. E nada desses infelizes reagir. Ah, o Serraírio reagiu mais ou menos. Acho que tem muito mais para dar. Vamos para o jogo. Começa a emoção aqui no campo do Goom Games. Luciate e Roger. Casale abre aqui pela esquerda. Deixou com o Serraírio. Olha o Serraírio. Vai indo, vai indo. Mafi. E a defesa corta. Senekar encabeceou para trás. A bola é do Winterthur. Winterthur vai vir no contra-ataque. Opa! O Angolo já deu um se liga maluco ali no cidadão. E vamos ter falta agora. O cara decidiu cobrar de lado. Ao invés de chutar para o gol. Eles vão começar tudo de novo e o jogo se lula. E vamos para mais uma sequência agora de ataque. Boa, Mafi. Olha só o Serraírio. Gautier. O nosso odiado Gautier. Nossa relação de amor e ódio com o Gautier. Tem jogo que ele faz tudo. Tem jogo... Tem muito jogo que ele não faz nada. Mas é assim mesmo. Vamos, Mafi. Vamos, Mafi. Faz aquele cruzamento seu. Muito mal, cara. Essas bolinhas flutuando na área não vai dar nada, Mafi. Você tem que cruzar forte e baixo para a bola bater em alguém e cair lá para dentro do gol. Vamos, Casale. Olha o cruzamento, Casale. Vamos, Casale. Não, Casale. Bom, não perdeu a bola. Está certo, Casale. Boa, Casale. Agora sim, Casale. Olha o gol. Olha só, olha só, olha só. Nossa. Meu, o Serralheiro perdeu o gol ali, cara. E o jogo simula. Olha só que beleza. Apesar de todas as tragédias que vem acontecendo nesse time, pelo menos tem uma coisa positiva para hoje. Está todo mundo super descansado, galera. Só que como eu não tenho um time reserva para colocar para jogar, praticamente não tem. Esse mês aqui vai ser muito difícil para o Vinter... É, para o Volem. Não para o Vintertour. O Vintertour que se foda. Começando por hoje. Mas vai ser um mês muito difícil porque a gente tem muito jogo seguido, galera. Então, nós vamos chegar no fim desse mês aqui com o nosso time arrebentado. Muito cansado, realmente. Vai alguém nele, meu. Nossa, cara. Chegamos aos... Estamos chegando aos 20 do primeiro tempo. O jogo está meio morno. E vem uma falta perigosa aí. Ai, meu Deus. Bloqueamos. O Serralheiro pegou a bola. Vamos, Serralheiro. Corre, fio. Bola no Maff. O Maff fez uma abertura para o Gautier, mas não vai dar em nada. E eles voltam com o goleirão. E o jogo simula de novo. Nosso time, nos últimos dois, três jogos, está com uma dificuldade incrível para criar chance de gol, cara. Olha só. Bloqueou, mano. O Maff voltou aqui com o Katana. O Katana fez um cruzamento para ninguém. A bola sai. É arremesso lateral. Só que nós não vamos ver porque o jogo... Oh, meu Deus. O Lucas Senikarin sofreu um toque. Um hematoma na canela. Bom, nós não vamos tirar ele. Vamos jogar com ele até o fim do jogo hoje. Gautier. Passa para trás para o Senikarin. O Senikarin está se arrastando no campo. Ele não está conseguindo andar, cara. Praticamente. Mas eu não vou tirar ele agora, não. E o que assumou a fica com a bola. O cara deu um chutinho. O cara foi uma mãe ali para nós. Vamos clicar aqui para tirar aquela... Mas já sabemos que o Senikarin está machucado. Gianluca D'Angelo. Jogador deles que se machucou também. Problema deles, cara. Vai acabar o primeiro tempo desse jogo horroroso. Deu aos jogadores algum encorajamento. Não estou contente com a nossa exibição. Pelo menos alguns aqui ficaram motivados. Então vamos para o segundo tempo. Olha só. Tem dois machucados no campo. O Winterthur acho que não está também em muita condição de trocar os seus jogadores. Se se machucar e puder continuar andando, vai jogar. Não, cara. É complicado, mano. Vai alguém no cara, meu Deus. Voltou aqui para o D'Angelo. O machucado. Ai, 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 ai. Segura aqui a sunga. O cara cruzou fraco para ninguém. E o jogo simula novamente. Eu não sei o que aconteceu com a nossa equipe que simplesmente a gente parou de produzir, cara. Mas vamos ver aí esse lance. Olha o casalho taca a bola. Cruzou. Congolou. O cara chegou rasgando o escanteio. Não foi ainda agora que a gente vai soltar o gripe. Cauchy recupera o rebote. Passa para trás, Roger. Deixa os caras abrirem, mano. Olha só. Tem uma parede de gente ali na frente da área. Mafi. Congolou. Boa, Congolou. Boa bola para o Casale. Abriu o Casale lá na esquerda. E o Casale não conseguiu cruzar, mano. Dá um drible nele e aí cruza, mano. Pelo amor, velho. É isso. Casale. Voltou com o Roger aqui. Roger deixa com o Senicari. Congolou. Thiago Serraieiro. Mafi. Bola para o Gautier. Gautier vai penetrar na área. Olha só. Uh. Boa jogada do Gautier. O goleirão deles teve um certo trabalho ali. Agora vamos para o escanteio. Vamos ver se a gente consegue aí. Vamos conseguir. O cara joga a bola onde não tem ninguém. O que ele espera que aconteça? Eu me pergunto. Vai, Casale. Ah, Casale. Não faz isso, cara. Agora dá o contra-ataque para os caras, meu. O Roger controlou a bola e voltou para o goleiro. 62. Quinze e poucos minutos do segundo tempo. Miranda, Miranda. Nossa, cara. Vão nele, meu. Não deixa esse cara cruzar. Bola na nossa área é um pesadelo, cara. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Uh. Boa, que assunto. Obrigado, que assunto. Mas vamos tirar essa bola aí no escanteio. Ah. Nossa, cara. É muito desesperador treinar esse volem, cara. Muito. Vamos chegando aos 70. Agora sim eu vou fazer a substituição. O Muharrem entra no lugar do Senikari. Com certeza já está perdido aí para sei lá quanto tempo. Nós temos ali o Congolô, que está cansadão. Então vamos colocar o Maslin. E nós temos o Maf, que está jogando mal também. Vamos colocar o Brunetti. Então vamos lá. Tenho fé em você. O Muharrem ficou de bom humor. Estou te vendo fazer a diferença. O Maslin não respondeu. Tenho fé em você. O Brunetti ficou de bom humor também. Então vamos ver o fim desse jogo agora, galera. Vamos ver aí os últimos 20 minutos e ver qual é. Vamos ver se a gente consegue fazer um resultado nesse time horrível do 25. Por enquanto está difícil, hein? Se a gente não consegue ganhar desses caras, imagina quando a gente voltar a jogar com as pedreiras aí durante o mês. Contra o Aral, por exemplo, que está em quarto. Contra o... Acho que contra o Bieni, não. Contra o Lozani, de novo. É tenso, galera. Muito tenso. 81 minutos. Ah, mano. Eu vou colocar aqui para a gente controlar. Porque eu quero um gol, cara. Ih, olha só, mano. Meu Deus. Tira essa bola daí. Perdemos o jogo. Puta merda, cara. Olha só, o cara dominou sozinho. Deram tempo para ele matar no peito, deixar a bola cair e chutar. Ah, vôlei, vôlei. Aquela pequena faísca de esperança que eu tinha de talvez ganhar o campeonato já sumiu, galera. Desapareceu completamente. O juizão ainda vai aproveitar para amarelar o katana. E eles ainda vão fazer um segundo só para humilhar, só. E a bola sai e o juizão vai acabar o jogo. Mais uma derrota. Mais uma derrota. Esse time está péssimo. Eu estou vendo que a gente vai começar a cair muito agora, hein? Não foi suficientemente bom. Por enquanto, a gente se manteve ali na sexta posição. Já estou preocupado com o rebaixamento, galera. Porque, olha, se a gente não consegue ganhar do Winterthur, nós não conseguimos ganhar de ninguém aqui em cima. Ainda mais sem o Sansoni, que se machucou. O Neuchatel ganhou do Schofthausen. Vôlei perde no último minuto, cara. Senecarim fora de 8 a 11 dias. O gol tarde de Julian Roth, que ditou a vitória nesse encontro, deve ter sido um golpe duro. Realmente foi, cara. Já estou querendo pedir demissão dessa merda. Como é que esse momento poderá vir a afetar a equipe? Deixa eu ver aqui. Perder em um momento tão tarde do jogo é particularmente difícil. Pois não creio que a nossa exibição merecesse aquele resultado. Eu merecia sim, cara. Mas vamos falar isso, né? A gente jogou mal pra cacete, mano. Era pra... Que isso, né? Era um Winterthur, porra. Acha que o gol tardio do Winterthur, o subsequente impacto que teve no resultado foi uma reflexão justa do jogo? É raro que a duração completa de um jogo não represente o que realmente aconteceu. Foi um resultado justo. Procurará manter Rodney Congolô a título definitivo no elenco? Ah, sim. Vamos responder que sim. Eu não quero ficar em definitivo. Nem eu quero ficar. Imagino Congolô. Não quero comentar exibições, blá, blá, blá. O cara tava perguntando se eu achei que o Julian Roth foi o melhor. Foda-se ele, cara. O cara ferrou nós. Vamos continuar. Nosso próximo jogo agora é contra o Aral, que tá imediatamente acima. É, galera. Difícil, mano. Provavelmente eu vou conseguir manter a minha promessa aqui. De não cair. Tomara que eu consiga. Mas olha, campeão, acho que vai ser bem difícil, viu? Vamos ver aqui uma coisinha. O Senikarin tá fora de seis a nove dias agora. A gente já simulou. Mais um mês sem o Samsoni. Olha a moral da galera. Não tá boa. Tá razoável só. Antes de sair, eu quero ver uma coisa aqui, galera. Faltam ainda 51 dias. Ou seja, muitos jogos ainda. Eu tenho até praticamente o fim do ano pra mim não me candidatar a nenhum clube. Bom, eu vou ficando por aqui. Não sei se vocês gostaram. Se tem alguém aí torcendo pro vôlei e pro sucesso do Leo Goom, não deve ter ficado feliz. Deixa aí o seu gostei. O seu comentário. O que você achou do jogo. O que vocês acham que eu vou conseguir com esse vôlei? Sejam sinceros. Se você ainda não for inscrito, por favor, me ajude. Deixa aí sua inscrição e ajuda o Goom Games a chegar nos 100, nos 3 dígitos. Valeu!